E aí, Caio? Ela é meu talismã, ela é meu talismã, Caio me levou pra arcade, eu voltei com os terroristas do Irã, cheio de droga na van, eu desculpe, ela é grupo e minha face no seu sutiã, ela fala que é minha fã, ela fala que é minha fã, cada foto é um tiro de shotgun, dementador, estão me caçando, eu fugi de Azkaban, se foda é isso mesmo, porque eu nunca vou morrer, sou tipo Peter Pan, vindo ao psique S, eu sei que tamo, Tretado, mas tudo que eu fiz de bom foi pra valer, não esquece porque eu não mudaria, mesmo que isso me enlouquece, mesmo que isso me enriquece, mil desculpa, cê convive comigo, só que cê não me conhece, cada dia uma parte de mim vira um rolo, tudo apodrece, queria tá sorrindo, mano, quando ela vier, só que ao redor, já sorri pra mim, grita que é meu fim, hackeio e planto, um vírus menta em vocês, mais do que hackeio e steam, vê se aperta o boldim, aperta o boldim, ela chega, tira o jeans, eu viro um saiadinho, Me congelou, ah, congelou, ah, quero te enxergar, pra sempre sem roupa, faço esse momento, nunca mais parar, faz os meus tormentos melhorar, melhorar, olho ao redor e conto os que me restaram, não sei se me sinto mal por não entregar o meu nariz, já que vários se entregaram, saíram das nossas vidas, avenidas, a entrada me mostrou essa saída, não sei se ela é mais bem-vinda, falaram que a minha tendência é suicida, Vem aqui minha linda, vê se cura minhas heridas, cicatrizes, momentos felizes, não importam, no meio de uma crise, pra cair é só um deslize, bichinete, experiência cheio do aro alto, sofreram com o tombo, cairão por turbulência, a verdade eu não confio em ninguém, sociedade é igual a nada, da vinte, aqui entre os anos eu já falava essas paradas, tipo brasa na minha mão, Eu me vi sendo queimado na fogueira, chamado de aperração, Platão era Sócrates, Sócrates é Platão, Giovanni, Hélio, Kira não, Kira é Giovanni, tipo Chica Marunara, te travo na sombra, te deixo em pane de Armani, é uma briga de deuses mentais, sempre que eu pego esse microfone, vejo, vejo os meus ancestrais, diamante alucinante, anabolizante, no poço dos cristais, fala eu sou demais, dinheiro pro futuro do futuro filho, Martos Calduro, dinheiros e bênção pros meus pais